O cabo do router de alimento... Ai, peraí, peraí, já estamos, já estamos, Catarina. Já estamos! Então, o que é que aconteceu? Peraí, ficámos de onde? Não sei. Gostava que as pessoas me dissessem onde é que nós ficámos, sabem-me dizer. Espera, mas estamos no YouTube e no Facebook? Há pouco não estávamos no YouTube? Ou estávamos? Estamos no YouTube. Ok. Malta do YouTube, olá. Malta do Facebook, vai começar a ver-nos dentro de instantes, é isso? É verdade. E eu vou fazer a apresentação de início, é melhor, não é, Marco? Ou não? É, faz, não. É, então põe a musiquinha. Eu acho que vai ser assim. Eu também sou rápida a falar, portanto, tudo bem. Já falámos que o nosso convidado de hoje é o doutor Fernando Nobre, portanto, fundador e presidente da AMI. Certo. E ele é doutor pela Universidade Livre de Bruxelas, onde foi assistente em anatomia e embriologia, especialista em cirurgia geral e urologia. Fernando Nobre é também professor catedrático convidado da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, doutor honoris causa pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa e regenta a disciplina Medicina Humanitária na Faculdade de Medicina. Está tudo certo, doutor? Tudo certo. Muito bem. Ótimo. Foi fundador e administrador dos Médicos Sem Fronteiras. Participou como cirurgião em mais de 250 missões de estudo, coordenação e assistência médica humanitária em mais de 80 países de todos os continentes. Isto é absolutamente incrível. É o nosso convidado de hoje e temos muitas perguntinhas. E, aliás, deixa-me dizer que quem ainda não fez pergunta ainda pode fazer. Se bem que é importante dizer que temos muitas perguntas para o doutor Fernando Nobre. Boa. Onde patreon.com barra malucobeleza podcast já temos 2.333 patronos. É pá, vamos chegar aos 2.500 este mês. Tem de ser. Eu adorava. Tem de ser, tem de ser, tem de ser, tem de ser. Achas que vamos, Rui? É pá, eu gostava muito. Só faltam 160 e... Estou a fazeres quanto? 167 patronos? Entretanto, um acidente... Não é? Então, o que aconteceu? Quem é eu, meu Rui? Ah, se entretanto tornarem-se patronos durante a emissão de hoje, vou fazer aqui uma referência. Portanto, aproveitem. E nós devíamos fazer, Rui, entretanto eu estou numa conta, mas entretanto se calhar até vou sair de uma conta para mostrarmos às pessoas como é que se podem tornar patronos de um ano. Sim, senhor. Porque muita gente pergunta e não sabe como é que pode fazer. E estamos em saldos, portanto, porque 15% desconto para quem se tornar... 10 euros. Exatamente. Isto está descontrolado. Isto não é nada. Catarina, isto não é nada. Pronto, mas é importante dizer que queremos chegar aos 2.500 patronos e também aos 500 mil subscritores. Portanto, meio milhão de pessoas no nosso canal de YouTube. Era ótimo. Era bom. Já estamos aqui com o nosso YouTube aberto. Neste momento, 462 mil subscritores. O nosso live de hoje, já sabem que é muito importante deixarem o vosso like e também participarem através do superchat. Basta clicarem neste botão e fazem a vossa pergunta. Já temos um. Pedro Blameiro a inaugurar aqui a nossa noite de hoje. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado. E podem também... Eu não estou a ouvir as minhas palminhas. Pois não. Olha, faz agora. É, temos palminhas. E já sabem que podem também aderir. É outra forma de apoiar o Maluco Beleza e juntarem-se à tribo. Por isso, cliquem nesse botão e adiram a esta equipa maluca. Vamos aí. Sabes o que é que tem uma grande aderência? Sabes o que é que tem? É o nosso genérico. É o nosso genérico. Vamos aí. Vamos lá, então. Eu não queria dizer aderência. Eu queria dizer adesão. Uma coisa é aderência. Outra coisa é adesão. Atenção. Aderência é colar, não é? Se bem que... Isto não faz sentido o que eu estou a dizer. Aderência é aderência e adesão é adesão. Perceberam? Eu quero que vocês adiram ao Maluco Beleza. E temos um convidado que vai estar pano para mangas. Porquê? Porque é doutor. Porque é médico. E estamos numa pandemia. E eu sei que o doutor não é propriamente... Nós temos que falar sobre isto. Não só, mas no decorrer da nossa conversa vamos falar sobre isto. E eu vou já dizer porquê. Porque mal eu cheguei, eu disse ao doutor, peço imensão de desculpa pelo atraso. Porque eu acabei de ser testado, negativei, portanto estou negativo. Fiz hoje um teste de Covid, daqueles rápidos, de 15 minutos. E eu não sei, eu vi logo pela reação do doutor, que não está sequer de acordo com muita coisa, muita prática no que diz respeito a estes testes. Ou estou errado? Não, não estou errado. Começamos logo assim, não é? Pode ser, pode ser. Eu sou médico, vai quase para 45 anos. E tive muitas epidemias na minha vida, de cólera, de meningites, de ébola, de sarampo, etc. E depois, não me esqueço, embora sendo médico, sou um ser humano. Sou sobretudo um ser humano. E nesse sentido, as pessoas talvez esquecem que a gripe sezonal, normal, dita normal, todos os anos mata no nosso país, entre 3.000 a 4.500 pessoas, e que no ano de 1988, 89, naquele inverno de 3, 4 meses, matou cerca de 8.500. E ainda, já neste século, em 2005, 2006, matou cerca de 5.500. E nada foi feito com esta dimensão que levou aos estragos, nomeadamente, estruturais da nossa sociedade, não só no nosso país, mas pelo mundo fora, que são estragos, enfim, catastróficos para milhões, muitos milhões de pessoas. Basta acrescentar até ao final deste ano o Programa Alimentar Mundial para ver que no mundo haja mais de 300 milhões de pobres na sequência desse descalabro econômico que foi provocado pelas medidas tomadas globalmente neste planeta perante esta pandemia que, ao fim e ao cabo, e início o estudo a acordo com o professor Jorge Turgal, que, ao fim e ao cabo, é uma gripe. Nem das piores, mas é uma gripe. E, por isso, eu acredito que outras medidas, à semelhança do que foi feito na Suécia, na Tanzânia, no Uruguai, podiam ter sido implementadas sem que tal tivesse o choque tremendo em termos psicológicos, em termos sociais. E económicos, claro. Em termos económicos. Em termos de direitos liberados e garantias, em termos de democracia, que nós estamos a observar no nosso mundo, e que muito me preocupa, porque eu vou fazer 69 anos ainda este ano, pois já não sou tão novo assim, e, enquanto médico, eu lembro-me, quando eu me formei médico em Bruxelas, quando eu fiz o meu juramento, eu prometi duas coisas. Quando eu fui declarado médico, eu prometi duas coisas. Fiquei a juramentar com duas questões fulcárias para mim. Um, o médico dedica-se, antes de mais, e põe-se ao serviço da humanidade. E, segundo, põe-se ao serviço dos seus doentes. Eu acredito que temos estado a passar muito ao lado disso, que é fundamental para mim. E, por isso, sim, eu sou crítico contra algumas atitudes tomadas, até porque, para quem está atento à ciência, e o médico é um cientista, eu publiquei muito, enfim, fiz muita experimentação animal, apercebe-se que não há unanimismo, ainda bem, na ciência. E muitas das medidas que estão a ser adotadas têm sido contestadas por grandes professores de medicina, eu sou um pequeno, mas garante, pré-mos novas, medicina, química. Eu acho que temos que dialogar, porque os testes estão a ser feitos. Hoje em dia, o PCR de um senhor professor alemão tem uma carga de falsos positivos extremamente elevada. E, por isso, confunde-se testes positivos com pessoas infectadas. Não. Uma pessoa infectada é alguém que, efetivamente, apresenta uma sintomatologia de uma infecção, seja qual for. Não há infectados assintomáticos. Por isso, temos aqui... Não há infectados assintomáticos? Não, não há. Ou o doente, quando se vai à consulta do médico, está a mentir, ou o médico é incompetente e não descobre um sintoma que pode estar escondido. Por exemplo, um emagrecimento, diria, ilícito. A pessoa não... se apresenta numa consultória, dizendo que, ao final, está bem para falar comigo, e se não se queixa de nada, eu vou ter que fazer a minha história clínica e a perceber-me porquê que ele me veio ver. E pode ser, por exemplo, apenas isso, um emagrecimento rápido, nos últimos 3, 4 meses, sem causa aparente, não fez inástica, não fez um regime específico. Um emagrecimento desses pode, imediatamente, indicar uma perturbação do seu metabolismo, da tiroides, por exemplo, ou de um cancro evolutivo, mas que para já ainda não se exteriorizou de outra maneira, a não ser por um catabolismo exagerado. Mas, doutor, mas no caso do Covid, eu tenho que pegar isto? Não, não, vamos daí. É possível ter Covid de uma forma... O Covid só... tem que... tem que ter... tem que manifestar-se de alguma maneira? Sim. Não há sintomologia? A doença Covid, derivada da infecção pelo SARS-CoV-2, um vírus RNA, tem necessariamente apresentado uma sintomatologia, que seja febre, que seja, enfim, dor de garganta, que seja desaparecimento do olfato, anosmia, que seja a tosse seca, que seja, enfim, há todo um enquadramento de sintomas que adofina a doença, por isso. Não há doentes do SARS-CoV-2, não há doentes com a Covid-19 sem sintomatologia. Os assintomáticos, que está hoje demonstrado por publicações muito sérias nas melhores revistas de medicina, os assintomáticos não transmitem a doença. E, por isso, se uma grande porcentagem desses testes são falsos positivos, os positivos não quer dizer infectados. E, por outro lado, os infectados, há uma alta incidência de assintomáticos, quer dizer, não são transmissores da doença. Então é um mito pensar, desculpe, doutor, mas eu tenho andado enganado. Ou alguém me enganou. Ou alguém anda a enganar muita gente. Não é possível transmitir o Covid sem sintomas? Não, porque eles são um vírus de transmissão aérea, a pessoa tosse, se espirra, pode esperar para cima de uma mesa, para um corrimão, para um abrir de uma porta, pode espirrar para a mão e aperta-lhe a mão, depois de ter espirrado. Mas a pessoa tem, para transmitir essa doença, tem que ter alguma sintomatologia. Tem que tossir, tem que espirrar, tem que estar febril, embora raramente há pessoas que, e eu tenho ordem na minha família, que eu nunca tenho febre. Por isso, quando ela tem uma sintomatologia, eu vou escutá-la imediatamente, para ver se tem algum foco pulmonar. No inverno, um período gripal, enfim, a gripe seasonal está à porta, vai surgir outra vez. E por isso, para se infectar alguém, é preciso ter a sintomatologia que leva à infecção. Repito, a tosse, o espirro, que é por aí, por via aérea, Por que é que nos mandem a ideia que não é bem assim? Ah, isso, não sei, isso, acho que há tempo que o corpo clínico, que os médicos, que a ciência, sobreponha a outros constrangimentos. E acho que estamos a chegar a ir, deixe-me dizer, eu quando cheguei, vim da África para Portugal, a última viagem que eu fiz, cheguei das costas no fim dia 7 de março, e eu que viajava todas as semanas, desde então, já não viajei mais, porque efetivamente, para ir para certos sítios, exige-nos um teste à partida e à chegada e vice-versa, quando regressamos, e eu recuso-me a fazer esse teste porque considero que esse teste não é fit digno. O único teste fit digno para uma doença viral é podemos isolar o vírus que nos infecta. Esse verso, em função de todos os ciclos de ampliação que são feitos, esse teste pode demonstrar muita coisa que não necessariamente esse RNA. são fragmentos que ele demonstra. E por isso o que era preciso era identificar o vírus. Tal, até agora, nunca foi feito. Ou é pelo teste azaragatou, ou é por teste sorológico a presença de anticorpos. Os anticorpos, em geral, são dois tipos. A infecção recente faz subir um tipo de anticorpo que tende a desaparecer possivelmente e fica um segundo anticorpo com uma duração de vida muito mais longa. A presença de anticorpos, quer dizer, apenas e só, do meu caro amigo, esteve em presença com o vírus, ou uma bactéria, nesse caso é um vírus. Mais uma vez, a presença de anticorpos não quer dizer que esteja infectado. quer dizer sim, esteve exposto. Esteve exposto, que o seu organismo reagiu imunologicamente, criou as suas próprias defesas e criou anticorpos. Repito, para haver doença tem que haver sintomatologia. Não pode ser uma pandemia de testes positivos, até porque, repito, isto está mais do que publicado em todas as melhores revistas do mundo e das melhores universidades do mundo, a presença de um teste positivo, sem uma sintomatologia que indicie a presença de uma infecção viral desse tipo, é um teste que, para mim, não tem nenhum valor. É inconclusivo. Exato. Para ser simpático. Sim. Bom, se nós começamos só a falar sobre este tema, não vamos sair daqui. Muito provavelmente iremos voltar a este assunto. Eu peço desculpa à malta que está a ver isto, mas nós não podemos só exigir-nos esta temática, eu sei que é a temática do momento, inclusive, e vou voltar a ela agora, já que é eu próprio, acabo por não resistir, colegas seus, dos médicos, médicos pela verdade, não sei se viu a reportagem, que descredibilizou muito este movimento de colegas seus, não sei se tem alguma coisa a dizer sobre aquilo que se passou, se está de acordo com as premissas que este movimento defende, ou se não se revê, apesar de ser crítico a esta questão da pandemia, ou se não se revê nestas afirmações que, nomeadamente, a doutora, a sua colega de médicos, pela verdade, fez na reportagem. Eu revejo-me muita coisa do que eles dizem, não nos tenho acompanhado, até porque, enfim, eu tenho duas prioridades absolutas atualmente na minha vida, e porque sou, para o bem e para o mal, uma figura pública, eu não me esqueço de fui candidato à presidência da República, já lá vamos falar sobre isso, não me esqueço de fui candidato à presidência da Assembleia da República, não me esqueço de fui deputado, sim, muita celeuma, e por isso mesmo, eu sei que a ti se implica, e que a ti se implicou para a instituição que eu fundei há 36 anos, e para mim próprio, enquanto ser humano e para a minha família. Nesse sentido, eu entendo que, neste momento, eu devo ter um certo recato, e a minha família sabe que eu tracei uma linha vermelha à minha frente, e não falarei a ti, mas se essa linha vermelha for transposta, eu entendo que o meu dever enquanto médico me fará dizer tudo aquilo que eu penso. Agora, foi uma versão contida do doutor? Sim, perfeitamente, perfeitamente, até porque eu acho que há a mim, com toda a humildade, das instituições em Portugal, não diria há instituições, embora a instituição, embora estivesse tentado a dizê-lo, que mais representou e dignificou Portugal no mundo. Quando se fala emissões em 83 países de todos os continentes, ao longo de 36 anos, é obra. Quando se fala que todos os anos apoiámos diretamente cerca de 600 mil pessoas em Portugal e no mundo, em diretamente 3 milhões, é obra. É uma gotinha de água, mas é obra. Eu acho que essa instituição merece carinho, respeito e merece ser protegida. Nesse sentido, como eu sou o fundador e presidente dessa instituição, eu tenho que a proteger. E, por que sei, o que pode acontecer quando alguém se levanta, como eu já me levantei uma vez há 10 anos, eu agora entendo que tenho que me resgatar. Agora, isso não impede que eu pense e que esteja atento. Agora, para voltar aos médicos, pela verdade, é evidente que eu me revejo em muita coisa que essa minha colega diz. É sensata, fala com ponderação, com moderação e com serenidade. Eu acho que os médicos todos do mundo e do nosso país também têm o dever de dialogar. Repito, nós, quando nos juramentamos pelo juramento de hipócritas modificado pela Organização Médica Mundial, foi isso que eu preferi, nós temos duas coisas fundamentam e que sustentam a nossa profissão. Estamos ao serviço da humanidade e estamos ao serviço dos doentes. Pois bem, é evidente que essa doença existe. Essa doença tem de ser conhecida. Mas essa doença ainda hoje levanta mais questões do que traz respostas. e nós temos o direito enquanto médicos, todos nós, com seriedade e com espírito de diálogo, podemos sentar à volta de uma mesa e discutirmos. Isso não são atitudes dogmáticas. O mundo está a ser flagelado por algo que não tem estrito senso, estritamente a ver com o vírus. Tem outra coisa que importa um dia vir a ser esclarecida. E por isso há muita gente a morrer. Reparto o Covid atualmente em Portugal é a Covid não na causa de morte. Há as pessoas que morrem de acidentes vasculares cerebrais, há pessoas que morrem de câncer, há pessoas que morrem de infarto, há pessoas que morrem da gripe, há pessoas que morrem de infecções respiratórias diversas. Enfim, há outras patologias e há milhares de pessoas que estão a morrer por vários motivos, porque têm medido aos hospitais, porque possivelmente não estão a ter o atendimento que deviam ter tido, atrasaram-se provavelmente 800 mil a um milhão de consultas, atrasaram-se mais de 200 mil operações, atrasaram-se centenas de milhares de exames complementares de diagnóstico e tudo faz que a carga da doença no nosso país tenha crescido. E por isso, não é normal que há nove meses quase o tema quase único de conversa seja o vírus SARS-CoV-2. Não é normal que a única doença que nos preocupa é a Covid-19, portanto, em tempos de mortalidade por população de um país. Nós estamos com uma mortalidade que varia de 0,06 a 0,1. Isso, enfim, há outras. Isso não é o vírus do Ebola. O Ebola matava entre 40 a 90% das pessoas atingidas. Atenção. Isso não é o vírus da febre amarela. Isso não é o vírus da febre do Waldorf. Isso não é o vírus do Nilo. Isso não é o vírus do HIV-Sida, que já matou uns 50 milhões de pessoas. Continua a matar cerca de 700 mil por ano e para o atual até hoje nunca foi encontrada nenhuma vacina eficaz. E por isso, eu acho que o tema tem de ser recentrado. Temos que pensar nisso com ponderação e moderação, com ciência. E a ciência tem de sobrepor a tudo isso. Isso é uma questão médica e cabe aos médicos em conversa franca, direta, em diálogo com as suas ordens profissionais, nesse caso com a minha ordem, que é a ordem dos médicos de Portugal. Antes disso fui membro da ordem dos médicos na Bélgica. E podemos, enfim, daí sair atitudes. Agora, isso não é uma doença dogmática. A ciência evolui pelo diálogo e pela discussão. Não pode haver falta de discussão. Porque nós podemos ter, enquanto médicos, atitudes pensadas, refletidas, diferentes, perante um tema. E temos de estar abertos a ouvir o outro. Eu estou aberto a ouvir todos os meus colegas. Agora, que exigem contrapartida que eu e os colegas que eu tenho uma visão diferente, sustentada ela também, possam exprimir o seu ponto de vista. Doutor, vamos ter que voltar a este assunto. Ou agora sim vou-me desligar. É difícil, porque é o assunto do momento. Eu sei que vocês aí provavelmente querem que se fale também disto. E temos aqui alguém suficientemente abalizado para falar sobre este assunto. Portanto, falar com muita propriedade sobre este assunto. Que ainda tem tanta... Ainda há muita... De facto, há muitos dogmas que se quer precisavam de ser discutidos. Mas vamos agora afastar-nos. Vamos falar da AMI. Vamos falar das perguntas dos nossos patronos. Malta, sejam patronos do Maluco Beleza. patreon.com barra malucobeleza podcast. Vou só aqui checar se houver algum patrono. Opa, temos novos patronos. Já agora, aproveito para agradecer ao Adolfo, Adolfo Dias, ao Maurícia Sousa, ao João Tomé e ao... É isso, por terem tornado novos patronos do Maluco Beleza. Muito obrigado. Catarina, é contigo. Bora lá. Quero-te ouvir. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Pluto. Ele diz, boa tarde, equipe e convidado o doutor Fernando Nobre. Do que é que a humanidade se tem esquecido? Isso é uma pergunta muito aberta. Mas temos aqui alguém que pode também falar com muita prioridade sobre isto, porque são muitos anos a falar de... em contacto com a humanidade e com a ausência dela em vários cantos do mundo. Eu diria-te talvez com uma predominância em certas épocas da nossa história e talvez atualmente mais timbrada pela desumanidade. A humanidade tem esquecido que efetivamente somos todos seres humanos. Enquanto cirurgião e médio que eu sei eu posso operar assim ou qualquer ser humano neste planeta eu vou encontrar as mesmas coisas salvo numa patologia raríssima que se chama o sítio de inversos em que o coração não está à esquerda está à direita há apenas se não está à direita está à esquerda e pronto. Mas isso é raríssimo senão todos temos as coisas que não vão usar. E por isso o combate à pobreza tem que ser o combate determinante na nossa humanidade porque da pobreza da miséria da exclusão nasce a violência e a revolta. Rapaz, os grupos terroristas é nesse pântano que vão recrutar. É aí que eles têm enfim a sua tropa. Na miséria, não é? Absolutamente porque alguém que está na miséria já não tem nada a perder. É um revoltado sempre assim foi na história da humanidade. E por isso a humanidade tem se esquecido de combater eficazmente esse flagelo com determinação. Eu dizia há pouco que o Programa Alimentar Mundial anunciou há 72 ou 3 semanas que até ao final desse século iríamos ter mais de 300 milhões de pobres no mundo efeito direto desta pandemia em curso e das medidas que estão a ser tomadas para lutar contra essa dita coisa pandemia. E por isso a pobreza para mim é algo de fulcral. Por outro lado nós temos esquecido que já estávamos a caminho da tempestade perfeita. A saber, um crescimento demográfico exponencial. Repá, quando eu nasci em 51 nós éramos cerca de 3 mil milhões. Atualmente estamos a caminho já a quase 18 mil milhões. Isso quer dizer se eu viver mais de 10 anos ou 15 a população terá triplicado no nosso planeta durante a minha passagem por cá. É extraordinário. Isso tem consequências com a naturalidade? Absolutamente. Mas tem ainda mais consequências derivadas do fato que esse grande crescimento populacional está a ocorrer nas partes mais esquecidas ou mais fragilizadas da nossa humanidade. Aonde é que isso está a ocorrer? Na África subsaariana sobretudo na chamada África Negra e na Ásia Meridional e em parte na América do Sul na América Latina. E por isso isso vai fazer com que a discrepância das populações de um mundo venha a ser de tal ordem que obviamente isso vai implicar movimentos populacionais enfim bíblicos. O que vimos até hoje ainda não é nada. E por isso se associarmos isso se associarmos a pobreza se associarmos as alterações climáticas em curso que não é nenhum mito é uma realidade. Já tínhamos aí e se associarmos ainda isso a corrida armamentista que está em curso e que todos sabemos que ela está em curso. Já tínhamos aí quatro cavaleiros do Apocalipse a cavaliar. Não precisávamos de acrescentar mais nada. Eu acho que isso faz com que a minha civilização a minha geração ia dizer a geração de Maio de 68 como eu costumo dizer ou em Maio de 68 era finalista de um liceu na Bélgica estava mesmo no... Estava e participa em greves sim estava em Bruxelas não estava em Paris e se nasce em Paris Ainda atirou umas pedras não é? Não, mas fiz greve no meu liceu e darei uma greve e bem não fui expulso com toda a humildade porque enfim com humildade repito sempre fui um excelente aluno mas fui chamado ao prefeito do liceu outro no Royal Dutler e fui chamado a atenção mas como era um aluno exemplar enfim ele só me passou um rasparido porque podia ter sido expulso até porque eu era estrangeiro ainda não estávamos nem na CNN não o E é bom e por isso essa geração das utopias vem a demonstrar umas décadas depois que foi uma geração que se instalou e que esqueceu baseada naquela história de tapafúrdia que diz que quem não é agora eu não acredito nada na terminologia esquerda-direita eu acredito em valores e em coluna vertebral mas há aquela frase que diz quem não é de esquerda aos 18 anos é porque não tem coração quem é de esquerda aos 30 é porque não tem cabeça bom isso é uma coisa enfim que não tem qualificação e hoje tem cabeça ou tem coração eu sempre penso em diversas duas coisas eu sou razão e emoção tem que equilibrar embora por vezes possa ser mais emoção ou seja vamos dizer também emotivo que é própria da juventude não é que é própria da juventude sim mas um cirurgião é alguém que num bloco operatório em certas situações críticas que eu também já vivi tem que manter um sangue frio porque não pode sair a correr de um bloco operatório tem que ser cerebral não pode abandonar o seu doente repara o que é uma pessoa estar a operar um doente torre a sua barriga aberta não é e ter uma hemorragia cataclísmica não pode sair dali a correr não pode deixar de morrer o doente ali não, não tem que estancar a hemorragia eu já tive um amigo meu o António Pachão Manso que morreu aos 42 anos fulminado por um ataque cardíaco num bloco operatório morreu ele morreu a seguir a parto oriente ele estava a parar era uma doente dele então ele foi pescado a uma da tarde e ia sair do hospital para ir almoçar entrou uma senhora com uma rotura uterina que é uma coisa uma emergência absoluta a rotura de um útero é um perigo morto no curso de um parto sim provoca uma hemorragia e ele era o único obstetra que conseguiram apanhar ele estava a sair do hospital e o pobre D. António foi para o bloco operatório ainda tirou o bebê mas já não foi a tempo de... ele viu que a doente estava em estado de choque hemorragico o estresse foi de tal ordem que ele morreu e logo assim morreu a parto oriente e os dois foram enterrados no dia seguinte em Portimão e eu fui ao enterro do meu amigo e por isso um cirurgião num bloco operatório a ver se está submetido é um estresse violentíssimo como foi o caso dele pronto que o levou à morte é verdade que ele fumava etc etc agora eu sou razão e sou emoção e como ser humano que sou antes de tudo que eu antes em média que sou um ser humano eu entendo que eu tenho umas coisas lá por essa humanidade para não corrermos de novo a catástrofes ou a cataclismos impensáveis a parte eu costumava dizer depois de ter visto o que vi cada um de nós é singular no seu percurso eu tenho o meu mas eu já vi todas as tragédias que posso imaginar nos últimos 40 anos de genocídios a terremotos a guerras enfim aos tsunamis a tudo que posso imaginar nunca vi e nunca queria ver o efeito de uma bomba atómica não esperava que no final do meu percurso de vida porque ao final já estou no inverno da minha vida ou tivesse que assistir ao que estou a assistir isto está-me a confrontar violentamente porque não é normal o que está a acontecer não é normal que toda a comunicação social durante nove meses só falo disto o máximo que eu tinha visto até agora sabe foi no tsunami em 2004 porque houve 5 mil mortos ocidentais em Phuket na Tailândia porque houve mortos ocidentais durante duas a três semanas o tsunami que matou cerca de 300 mil pessoas num instante no ápice foi notícia porque um ano antes exatamente dia 26 de dezembro 2003 exatamente dia por dia um ano antes tinha havido um terremoto no Irã em Bama cidade patrimonial mundial da Unesco construída pelo Tamerlão século XIII e nessa cidade de 100 mil habitantes tinham morrido uns 35 mil pessoas 40 mil feridos e o resto estava a tentar ocupar dos seus mortos e dos seus feridos e o terremoto de Bama no Irã foi notícia que meio dia duas horas algo da normal está a acontecer que tem de interpelar as nossas consciências de seres livres que nós somos e sabe eu estou em Portugal porque houve o 25 de Abril então eu nasci numa província ultramarina portuguesa saí porque o meu pai saiu como industrial mudou-se para outro país que era o Congonês de Bela e depois aos 15 anos o meu pai me veio estudar para Bruxelas eu vivi 20 anos em Bruxelas meus filhos mais velhos nasceram lá eu casei-me lá hoje tenho enfim chego depois divorciei voltei-me a casar enfim tenho 4 filhos dois no primeiro tratamento e dois no segundo tratamento eu só vim para Portugal conhecer a terra dos meus antepassados paternos do lado da minha mãe tem muitas múltiplas origens pela Europa fora um ano depois do 25 de Abril porque eu não ousava vir para Portugal porque enquanto estudante universitário em Bruxelas eu era enfim destemido nunca pertencia a nenhum movimento político mas eu era um ser livre e por isso à mesa quando nos reuníamos para almoçar com outros colegios portugueses refratários da tropa fugidos da tropa eu tinha a certeza absoluta que no meio de ter os 12 estudantes de todas as faculdades tinha que haver um bufo pelo menos um bufo e por isso eu nunca ousei vir a Portugal antes do 25 de Abril eu vim passado um ano pela primeira vez ver a terra dos meus antepassados paternos a terra do meu pai e depois decidi mudar-me para Portugal e lançar uma obra humanitária em Portugal e foi por isso que eu vim porque tinha havido um 25 de Abril porque senão eu nunca tinha vindo a viver para Portugal por isso eu quero que os meus filhos que os meus netos tenham o mínimo de garantias de poderem continuar a viver numa democracia plena onde a nossa constituição da república a constituição democrática seja integralmente respeitada então nós vejamos todos os nossos direitos liberdade e garantias respeitados e não estejamos a ser condicionados por uma doença que ao fim e ao cabo se tivéssemos feito a mesma coisa todos os anos por causa da gripe a humanidade já tinha terminada por isso vamos voltar a ser o mínimo racionais para tentar ponderar tudo o que está a acontecer e é isso sabe esqueceu-se que esta humanidade é una como se diz se um batido borboleta em Singapura provoca um terramoto no México imagina o que vai provocar no mundo esse terramoto que está a acontecer no mundo ocidental e na América do Norte para não falar também da América do Sul é tremendo isso tem impacto global repito se isso não tiver um termo daqui a dois anos duplicamos a pobreza no mundo isso quer dizer que toda a estratégia que foi planeada desde o ano 2000 com a implementação dos objetivos de desenvolvimento do milênio com os dados de 1990 objetivos para 2015 depois substituídos pelos objetivos de desenvolvimento sustentável que tinham como meta o ano 2030 tudo isso vai pelo cana baixo e nós não podemos desperdiçar a oportunidade que estávamos a ter para criarmos um mundo mais sustentável mais harmonioso mais fraterno mais igualitário enfim mais humano ao final mais humano temos que respeitar a declaração universal dos direitos humanos o que quer dizer que nós temos o direito enquanto cidadãos e a nossa própria constituição nos garante isso temos o direito de nos defender que nós entendamos que os nossos direitos liberdades e garantias estejam a ser postos em causa caso os nossos direitos humanos estejam a ser postos em causa e lamento dizê-lo e afirmá-lo basta ver o que está com dizer em França na Alemanha enfim na Hóstia na Hungria em países da União Europeia aqui ao lado em Espanha também etc isto está a ser tudo questionado e não pode ser não pode ser é uma reação explicável esse extremismo por que me está a dizer eu diria que infelizmente os extremismos são nutridos por falta de visões e falta de estratégia muitas vezes de desenvolvimento de verdadeiro desenvolvimento de verdadeira visão democrática do nosso planeta e do nosso mundo então os extremismos alimentam-se nutrem-se sabe os extremismos tocam-se o ciclo fecha-se e nós estamos num período histórico vamos referir apenas à Europa que aí é esse continente que eu pertenço em que a Europa que nós pensávamos de ser uma região democrática e que os nossos filhos iriam viver numa região democrática hoje já não estou tão convencido disso não já não estou por isso estou preocupadíssimo estamos todos doutor vamos vamos a eu fico a ouvir falar não o interrompo por enfim sabe a bonita vantagem de ficar velho e eu estou velho eu já tenho a reforma por velhice porque sou velho daqui a uns dias terei 69 anos e para o ano 70 se lá chegar chegar a única vantagem de nós ficando velhos é que dá-nos o recurso dá-nos a ponderação dá-nos a patina a sabedoria e às vezes há alguma sabedoria a sabedoria a sabedoria não sei o que é que está a acontecer no Youtube aqui no nosso Patreon muita gente a fazer perguntas e nós temos está a acontecer que eu estou a gostar muito desta conversa como não João Lof saudações a todos doutor Fernando como ex-candidato presidencial tínhamos de tocar até porque ouvimos aqui muito o Fernando Nobre político o homem político que é indissociável se calhar do médico do cidadão mas vamos aqui tocar um assunto que também é incontornável como ex-candidato presidencial como vê as eleições presidenciais de janeiro próximo e em que medida acha que o debate político se alterou desde há 10 anos e eu aproveito para fazer esta pergunta eu sei que essa pergunta também é para passar por aí algures no nosso Patreon se ainda hoje se arrepende ou ponderaria uma outra abordagem à política como fez quando se candidatou e depois quando aceitou o cargo que tanta celeuma originou quando aceitou o cargo de deputado quando disse que não iria aceitar depois nenhum cargo político não me arrependo minimamente o ter-se candidato presidencial foi-me imensa honra para mim e permitiu-me conhecer o país de lés a lés eu percorri já o conhecia no caso as minhas funções sociais em Portugal porque a minha não é só lá fora é cá dentro nós temos 15 equipamentos sociais espalhados pelo continente e pelas regiões autónomas e por outro lado temos muitos outros projetos como aquele já lá vamos cá vai acontecer esta sexta-feira infelizmente não vou poder lá estar assim estou a ser embaixador a refluxação em parte do Pinhal de Leiria o nosso departamento ambiental repara eu fundei em 84 em 94 criamos o departamento de ação social de luta com o TAP por exemplo pela integração dos mais desfavorecidos no nosso país em 2004 criamos o departamento ambiental pouca gente conhece em Portugal há pessoas que não associam esse trabalho à mídia mas que tem feito uns área social somos enfim somos incontornáveis lamento dizê-lo e a área ambiental temos feito um trabalho talvez pouco visível e a tempo que se torne mais visível e essa operação que vai decorrer esta sexta-feira onde eu estarei no Pinhal de Leiria vamos reflorestar sete hectares do Pinhal é uma gota d'água é mas mesmo assim é uma gota d'água e por isso eu já conheci o país agora o fato de ter sido candidato presidencial permitiu-me percorrer como eu dizia há pouco o país de leste a leste norte a sul leste a oeste por todo lado e levou-me a ser confrontado com situações que muito me interpelaram a questão das reformas baixíssimas é o que eu falo os meus heróis sabe que os meus heróis são pessoas anónimas são aqueles que estão em condições de sobrevivência infra-humana e que todos os dias arranjam a coragem para se levantarem e voltarem a viver e é isso que me dá também força porque muitas vezes quando um despertador ou sem despertador acorda às três horas quatro da manhã que não tem vontade de me levantar é para esses rostos que eu vou é para a velha senhora de Freira do Zezer é para um amigo do Uganda que eu vejo é para uma ceguinha do Zimbábue é pelo homem que pedala das cinco da manhã à meia-noite um rito de chão em Jossau no Bangladesh para ganhar um dólar por dia são esses seres que me dão força para continuar quando já não tenho vontade de continuar a viver porque todos nós temos isso e eu também tenho sou um ser humano agora não me arrependo de ter sido candidato presidencial foi uma luta tremenda tremenda sem apoio de ninguém apoio financeiro apoio institucional figuras públicas que dessem a cara por mim e muitas noites ao adormecer eu agarava a mão da minha mulher e dizia-lhe olha vamos afogar-nos vamos acabar com tais dívidas que vamos ter que vender tudo o que temos e que não temos e não vai dar para pagar as dívidas entre nós vamos ter que acabar na miséria absoluta e felizmente o povo português ouviu a minha mensagem que eu centrei no ser humano e eu disse várias vezes que para mim talvez o maior público de todos os tempos foi Jesus que introduziu uma palavra singela no novo testamento é a palavra amor que lhe deu sentido que lhe deu conteúdo que lhe mostrou que o amor é a empatia para com o outro é a preocupação para com o outro é o diálogo com o outro e talvez foi por isso que mesmo que eu tive o resultado tive cerca de 600 mil votos 14,1% fui até hoje posso afirmar o único e verdadeiro candidato independente às presidenciais no nosso país porque nunca estive integrado em nenhum partido sabe esses independentes fazem toda a vida num partido e depois porque o partido não lhes propõe saem são candidatos independentes enfim dá-me uma vontade de rir que nem tal coisa no seu caso doutor o que sucedeu que manchou de alguma maneira foi o que se passou a seguir quando aceitou um assento parlamentar repare e foi talvez a decisão mais difícil que eu tive até hoje depois das presidenciais lembro ter sido convidado por uma pessoa que bem conheci e um jantar privado há certas coisas se eu ainda tiver cabeça quando me retirar acho que avarei e a preocupação que as entidades no nosso país tinham é que se eu depois daquele resultado eu ia lançar um movimento político eu deixei bem claro que eu não lançaria movimento político porque eu sou um ser muito independente há muito livre não gosto de me ver com estranho eu não tinha ambições políticas nesse sentido não da todo por isso acabei a candidatura eu ia à minha vida quando fui confrontado com um convite pelo qual pedi uma semana para pensar foi convite o doutor Pedro Pazesqueiro e logo depois os dias depois tive outro convite enfim do partido que governava tive num jantar então duas pessoas enfim bem posicionadas e fizeram um outro pedido e eu só pude lhes dizer que eu ainda não tinha respondido ao primeiro pedido tinha pedido uma semana estava a ser muito requisitado muito galanteado porque eu acho que naquele momento eu tinha tido 14,1% se eu levasse 6 ou 7% comigo ou virava ou virava o resultado e virei então afinal e cabo o PS tem ganho é de um 38% o PS tem 28% se retirasse seja um lado e acrescentado do outro lado vê o que eu daria e foi a decisão mais difícil da minha vida sabe por que que sentou doutor? olha é daquelas coisas sabe como eu digo muitas vezes a única diferença entre o cobarde e o herói é que instantaneamente sem refletir às vezes o herói põe-se a correr para a linha das balas e o cobarde põe-se a correr para a frente para apanhar as balas se necessário e o cobarde põe-se a correr para trás porque se o herói pensasse a dois segundos talvez se pussesse também a correr para trás e tendo a pedido uma semana de reflexão estava eu no Sri Lanka e eu questionei-me todos os dias cinquenta vezes se não se não se não se não se não se não se impurte não púrte se não púrte se não púrte até que instantaneamente no sábado correu para as balas correu para as balas sim mal eu sabia para onde estava a correr porque duas coisas não sabia que poderiam acontecer primeiro a minha mulher tinha-me avisado passei imediatamente de bestial a besta é que foi imediato foi instantâneo mas sabe até hoje eu fui o único candidato proposto para ser presidente da Assembleia da República que não foi eleito no nosso país no pós 25 de abril sou o único não é por falta de currículo académico não é por falta de conhecimento do mundo não é por falta de mundo eu não sou um gênio mas também não sou um apocado porque o presidente da Assembleia da República como figura número 2 do Estado tem poder e cada um faz a cadeira um de 60 e evidente as comissões parlamentares têm que ser enfim bem dirigidas e saber o que lá se passa todas elas porque eu sabia que não faria uma segunda candidatura presencial nos mesmos modos que tinha feito a primeira porque aquela é a ideia peregrina que o presidente da República é apenas um vaso e não tem poder nenhum não é verdade reparto o presidente da República é o primeiro magistrado da nação é o comandante supremo das forças armadas é ele o isolador pelo regular funcionamento das instituições é ele que garante o respeito integral da nossa constituição democrática e isso é vital isso é vital e por isso o presidente da República em debates com o seu primeiro-ministro seja o qual for a tendência for o seu presidente da República pode deixar bem claro o que ele apoia o que ele não apoia o que ele deseja o que ele não deseja porque ao fim e ao cabo ele tem em última recurso chamada bomba atualmente ele pode dissolver uma Assembleia da República se ele entender como manda-te a gente olha saiam todos a favor desta casa e voltamos e voltamos aqui com outras contas e vamos ver o que vai passar ou seja mudam de rumo certas coisas ou eu não sou de acordo ou não sou de um pote de flores pronto e o que é que está a acontecer neste momento com o nosso presidente atual como que o senhor me prenderá eu não lhe responderei fui ouvido pelo senhor presidente da República dia 28 de outubro durante uma hora em Belém eu disse o que eu lhe disse nessa hora ficou reservado se ele quiser considerar público ele o fará eu não portanto é quando saí da minha audiência em Belém os jornalistas estavam presentes fizeram perguntas e eu respondi exatamente nesse sentido salvo numa que era a questão das machas e as crianças que eu acho que o tácte vão ser para mim enquanto médico ser humano é intolerável e nada passou na comunicação social o que eu já estou habituado do Fiong Rava há nove anos pode passar aqui eu estou enfim tal de uma forma ostracizada olha talvez nem seja pior porque o Fiong Rava talvez eu esteja sem querer no meu hospital do mato e ainda bem voltei o anonimato agora eu tenho que ter alguma ponderação porque repito acima de mim está o MAMI que é uma instituição de ter o meu orgulho imenso e que na sequência daquele meu período político de um ano e meio sofreu muito então as pessoas esquecem-se que eu antes de ter fundado a MAMI eu já existia sabe eu já tinha já era médico tinha feito duas especialidades cirurgicas eu estudei 17 anos de medicina o curso de medicina na BEL são 7 a cirurgia cirurgia geral são 5 a horurgia são 5 eu era assistente da faculdade de medicina da Universidade Livre de Bruxelas eu tinha ganho o primeiro prêmio da Associação Europeia de Neurologia em Copenalha em 1984 por um trabalho ainda hoje único na literatura mundial não foi seguramente por um sucesso profissional que fundou a AMI não a AMI sabe foi os médicos sem fronteiras eu faço atividade cívica há mais de 50 anos sabe eu fui estudante de medicina antes de médio tinha que ser estudante eu comecei a ser voluntário numa associação de crianças autistas que muito me ensinou depois fui médico da Amnistia Internacional acho que foi cartas para os exilios psiquiátricos para onde eram mandados enfim os dissidentes e nomeadamente os médicos nada é mais angustiante para alguém ser enfiado numa cave de um hospital psiquiátrico e fazerem-lhe ver se quiserem dar-lhe uma exerção e eles aparecem e ninguém sabe que ele ali está particularmente que nós escrevíamos as cartas do diretor desses exilios psiquiátricos começavam a receber centenas de cartas nomeadamente a minha focando o caso daquele médico que o nosso colega que ali estava deixava de ser anónimo já não era anónimo por isso autismo ânimos internacional médicos sem fronteiras AMI por isso eu fui uma pessoa interessada na sociedade em que eu me inseria sempre sempre por isso não me arrependo se me dissesse me arrependo da segunda corrida bom sabe os treinadores da bancada é muito fácil a posteriori claro mas sabe sair impoluta como entrei não sou um santo não pretendo ser um santo tenho imensos defeitos só às vezes enfim impulsivo disse que é a ventania dos nobres de Tavra a minha linhagem paterna está em Tavra e vem dos Tavras família enfim sacrificada foi neste país no nosso país mas também foi alvo de um processo sim e acabaram mal os que foram enfim ela a dona Lino foi decapitada o marido dos dois filhos foram todos partidos o condutor guia do caveira etc os outros ficaram 27 anos presos menos aquele que o Marquês Pombau foi buscar chantageando para ficar com a sua herança para poder casar a filha desse Tavra com o seu segundo filho enfim histórias 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 da história mas não me arrependo sabe porque saí impoluto a saber após eu não ter sido presidente da Assembleia da República obviamente como é hábito no país foram oferecidos lugares conselheiro de Estado embaixador aqui embaixador ali e outros cargos eu recusei eliminar tudo tudo e lembro quando disse isso à pessoa que me fez os convites tinha poder para o fazer e ela olhou para mim num almoço muito privativo disse mas tem certeza que não quer nada eu disse olha ouviu bem não ouviu não vá por aí por favor isso não é digno eu aceitei um desafio eu não sou pessoa para aceitar taxas eu vou a combate não resultou tudo bem eu continuo a minha vida eu tinha 58 anos na altura e por isso tinha trabalhado até os 58 trabalhei até os 90 se fosse necessário e por isso saí saí não fui nem para a Unesco nem para o CDE nem para o Conselho de Estado nem para aqui nem para a Corri saí e continuei a minha vida eu sou um médico humanitário e continuo nessa senda ainda vai ao terreno doutor? desculpe? ainda vai ao terreno? eu ia ao terreno todas as semanas durante 40 anos antes 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 deste contexto porque repara SAMI desenvolveu projetos em 83 países eu estive nesses 83 para ser concreto mas tive muitos mais para dar conferências para organizar olha por exemplo a conferência dos lusodescendentes do Índico em Malacca organizamos a conferência em 1917 em 1910 em 1910 não em 1916 em 1918 em Malacca e 2020 iria ser em Goa em que vieram delegações de 12 países à volta de todo o Índico e da Ásia foi extraordinário sim mas sem retirar mérito a essa sua faceta de palestrante a minha pergunta é muito direta se ainda se suja as mãos de sangue basicamente sim sim se é necessário quando eu estou no terreno se eu vou a Adena Bissau para a região de Bulama e é um acontecimento light não tenho decisão eu estou estando lá evidentemente se eu vou ao Zimbabue e é um caso pedem-me casos para traumatizados etc eu atuo quer dizer eu não deixei de ser médico mas é evidente que eu hoje sou sobretudo enfim o condutor de uma instituição que neste momento também está a ser altamente pressionada em todos os campos repara os impactos numa instituição de solidariedade particular que é uma nossa nós somos uma fundação privada neste momento de maior pobreza maior desemprego as solicitações são imensas nós estamos a aumentar a nossa capacidade de resposta em Lisboa a pedido da Câmara Municipal de Lisboa estamos a aumentar a nossa capacidade de resposta em todo o distrito do Porto a pedido da segurança social do distrito do Porto nós estamos a aumentar a nossa capacidade de resposta em todo o país e lá fora porque nós esquecemos mais uma vez do que está a acontecer entre nós no nosso país e a procissão apenas só vai no adro vamos ver como é que isso vai acabar que eu tenho receito isso acaba mal basta ver as manifestações que começam a engrossar ainda hoje em Berlim houve uma enorme manifestação à fim do Parlamento ontem foi à fim do Parlamento francês antes disso foi na Itália quer dizer as pessoas começam a ficar exacerbadas e começam e desesperadas e estão a ver as perspectivas das suas famílias enfim a serem altamente questionadas não é por acaso que os suicídios aumentam não é por acaso que os divórcios aumentam não é por acaso que os sem-abrigo aumentam e por isso as pessoas quando já não tenham a perder tal como se passava na Idade Média com a Jacques Ries em França as pessoas rebelam-se rebelam-se não é e por isso vamos ter de estar todos muito atentos porque nada é pior do que o confronto de civis num país nós tivemos as guerras liberais em Portugal por volta de 1930 em 1933 em 1974 nós sabemos que é que isso foi as pessoas já perderam a memória mas eu não guerra civil para todos os efeitos não é? exatamente e por isso continua-se médicos posso dizer que ainda há dois dias mandaram fotografias de um caso em Talvez e eu pela fotografia disse é isso a pessoa recebe isso recebe isso recebe isso ainda há quatro dias um amigo que estava hoje em cuidados intensivos foi que absurdo eu disse toma isso e toma isso não, não tomo nada eu lembro-lhe ao telefone e disse Rui se não respeitas o teu amigo eu aceito mas ouve o conselho de um médico eu sou médico e tenho alguma experiência de epidemia tu vais tomar isto e isto não tomou a mulher foi à farmácia comprou os medicamentos chegou a casa ele não tomou e ontem foi parar numa unidade de cuidados intensivos ele é dois anos e pouco mais novo que eu espero que ele venha a sobreviver porque essa doença como a gripe também mata e se as pessoas têm as chamadas comorbilidades quer dizer problemas de por exemplo doenças pulmonares crónicas que se vão agudizar claro em menor deficiência os infartos de miocardia tudo isso debilita as defesas imunitárias da pessoa e torna-o muito mais sensível e mais mortal ainda espero que esse meu amigo se sabe porque essa doença mata também toma gripe mata tudo mata sabe eu sou muito fatalista eu todas as semanas estava no ar em aviões todas as semanas e por isso lembro passei alguns sustos violentos no ar mas eu sou muito fatalista eu estou a esperar esperava sempre o pior o pior sim é desta que vou eu espero o pior desejando melhor mas nunca entrei em pânico fui alvejado em Beirute em 82 fizeram-me meter à noite uma bala mesmo no centro da cabeça devo-as por uma porque não me atingiram andei em picadas com minas quer dizer parti seis carros sinistros totais a dormir de cansaço no nosso país na estrada orava Lisboa orava Lisboa eu fiz 15 anos todas as semanas várias vezes parti seis carros até que ia partir o sétimo e a minha mulher disse-me tu és como os gatos tens sete vidas não vamos arriscar e a partir de agora tu vais pedir ao teu amigo e ele vai te conduzir porque tu adormeces a te conduzir de cansaço é verdade por isso mas eu espero esse momento tu vais chegar com tranquilidade sim terei evidentemente saudades de deixar a minha mulher os meus quatro filhos a minha neta para já única mas com serenidade não tenho medo nenhum nenhum doutor eu tenho muita dificuldade aqui a introduzir todas as perguntas é virtualmente impossível não vamos conseguir Catarina vais ter que me ajudar tens de fazer uma seleção mais escrupulosa das perguntas esta foi selecionada por ti quero-te ouvir Catarina este é o Felipe Ricardo Ferro de Pinho Calhau e diz caríssimo Lorde e caríssimo doutor Fernando assim como a restante equipa maluca beleza espero que se encontrem bem o doutor Fernando interessa-se por filosofia se sim porque filósofos ou filósofas saudações felicitárias interessa-me sim mas não sou filósofo talvez a minha filosofia tenha derivado enfim do meu percurso de vida queria algumas máximas como por exemplo esta não há as mexicas já brincam comigo não há montanha inacessível não há fortaleza inexpugnável e não há são três coisas a idade vai nos queim mas isso é uma máxima filosófica sim mas são três coisas não há montanha inacessível será que está alguém publicou já essa máxima não eu já a publiquei então mas vão estar não há montanha inacessível fortaleza inexpugnável e e e ah e obstáculo inultrapassável isso eu passei para os meus filhos e passo a minha equipe a determinação e a vontade humana e o amor que para mim é a coisa mais vital no nosso percurso não quer dizer que eu seja sempre bondoso também tenho já disse há pouco de vez em quando as minhas ventanias são um ser humano mas eu acho que efetivamente a vontade e a determinação humanas podem vencer e ultrapassar qualquer montanha qualquer obstáculo e qualquer fortaleza ponto agora se há um filósofo talvez o Aristóteles sim mas não sou filósofo leio se tal me passa pelas mãos mas eu sou sobretudo um ser operativo está a ver daí quando eu até vi medicina fui para cirurgia e não fui para neurologia nem para medicina interna não eu queria ter as mãos na massa sou um operativo mas tenho uma cabeça mas isso não é incompatível com não, não de todo tenho uma cabeça que pensa gostaria de acabar a minha vida a pintar talvez já seja é um hobby é um não eu só hesitei uma vez na minha vida quanto à profissão desde pequenito como dizia a minha mãe desde os 5 anos eu sempre só quis ser médico mas quando eu tive sim ela dizia muitas vezes isso mas quando eu tive 15 a 16 anos eu hesitei se não seguiria às belas artes para pintar pintura pronto já tinha umas borradas para mim e agora voltou às borradas? não, não gostaria de saber tocar violino herdei o violino do meu pai o pai foi um bom violonista tenho um bom violino ainda tive lições dele mas depois fui para a Bélgica e ficou pelo caminho pronto há muitas coisas que nesse percurso ficaram foram opções foram opções sim não se pode fazer tudo claro evidente como o desporto como isso bem há coisas foram ficando pelo caminho eu agora tenho aqui uma opção que é a de interromper a conversa para um breve momento publicitário porque o nosso espaço aqui o nosso Maluc Beleza Live Show tem patrocínios hoje tem o patrocínio da Prozis a Prozis dispensa qualquer tipo de apresentações no entanto para os mais distraídos sabem que podem encontrar aqui uma série de artigos e de produtos que não estão só e apenas relacionados com o desporto o que é que é? o que é que precisamos? D7-4S-V3 o que? o que é que é isso? ah ok até já tem isto até já tem isto bom a Prozis está-se a transformar uma coisa que enfim já está muito longe de ser como vocês sabem eu repito aqui várias vezes a manteiga de amendoim tem também tem a manteiga de amendoim mas tem estas coisas e então queres destacar alguma coisa Catarina? quero destacar a nossa granola ah é verdade a granola olha vou experimentá-la amanhã é no idade de novembro e eu tenho um sabor aqui e tu tens um sabor aí é assim vai competir com a minha granola caseira eu faço granola em casa ok eu acho que a da Prozis vai ganhar desculpa não sei não porque a minha é feita a minha é feita com a polpa reparem atenção vou tirar a música eu faço sumos verdes em casa slow juicers e a polpa da fruta agora já sei o que faço com ela eu faço granola caseira portanto eu recupero é bem visto e esta granola é feita por uma amiga da minha filha Leonor esta? exatamente temos aqui um grau de separação de certeza a granola da Prozis é feita pela amiga de uma filha de uma filha até vou abrir Rui abre aí eu tenho um rapaz e três meninas filha do meio então nós não combinámos isto não foi então tem que ter digo eu não sei tem que ter para ser bom olha olha raios raios a minha é boa mas esta é melhor esta é de frutos isto tem leitura aqui Marco isto é frutos silvestres tinha que ser influencer agora né vai saber vai evita comer à frente evita comer ao menos aquilo ali aqui no caso sempre que ela vai lá a casa deixa lá o doutor já provou o doutor já provou é um mavelá partida a meio desculpem isto é ótimo não podes levar podes temos a do Rui sim que é de frutos do Bosque Rui e esta aqui é chocolate e avelage e depois também há mel estou a ver aqui não há mais aliás mel e é original que é sem é só o granola sem o sabor Malta aproveita e o cupão Unas 10 já sabem mais do que conhecido cupão portanto devia ser uma coisa automática vocês quando fazem compras da Prozis é logo Unas 10 tem 10% de desconto e habilitam-se a ganhar esta semana posso já dizer só por usar o cupão Unas 10 tem a porcentagem do desconto e também tem volta lá atrás nos novidades há agora mal está o outro artigo assim completamente fora da Prozis que é uma máquina de barbear a usar o cupão é esta Rui exatamente habilitam-se a ganhar esta vai ver um sorteio por todos aqueles que usarem o cupão portanto já vale a pena pareces tu pois mas já não tenho esta barba então mais uma razão para usar o cupão para além dos descontos para além das ofertas habilitam-se a ganhar uma máquina destas ai eu não aguento a Prozis que ela tem tudo eu quero tudo tudo a sério a Prozis devia isolar essa frase e usá-la em uma campanha publicitária eu não aguento a Prozis eu quero tudo com o sotaque muito obrigado a Prozis pelo apoio incondicional ao maluco beleza se gostam do maluco beleza têm gostado da Prozis se gostam da Prozis também têm gostado do maluco beleza usem o cupão nas 10 então para as vossas compras com 10% de desconto e com ofertas a partir de 30 euros de compras e habilitam-se a ganhar então aquela aquela máquina de barbear mais uma novidade do universo da Prozis que é muito mais do que batidos e manteigas de amendoim muito bem vamos prosseguir com a nossa conversa já temos minutinhos preciosos de conversa com o Dr. Fernando identificadas logicamente a esse fator tendo o Dr. nascido em Angola e conhecendo a realidade africana pode efetivamente haver uma associação à dieta mediterrânea com algumas das doenças mais recentes? Não é reconhecida a dieta mediterrânea que é extremamente saudável agora obviamente há doenças que estão associadas à alimentação e a certos estilos de vida não é por acaso que a certos cancros estou a pensar por exemplo no Japão o cancro do esófago é enfim extremamente presente no Japão algo está a acontecer para ter que o cancro seja muito mais frequente lá do que aqui agora a dieta mediterrânea que era bom que nós preservássemos é extremamente saudável o azeite é extremamente saudável quer dizer nós na nossa alimentação estávamos habituados sempre a ter o prato de sopa ai de mim se eu não começo a sopa nós somos um país muito sopeiro exatamente eu que sou muito sopeiro mas por exemplo a presença da carne e carne vermelha era muito pontual era especial coisa que não é atualmente não é? mas está tendencialmente a regredir uma das minhas três filhas é vegetariana e eu enfim por solidariedade e até porque também apreciei e aprecio pratos que ela faz não sou vegetariano como de tudo mas se tiver que comer muitas vezes pratos vegetarianos eu como mas repito a nossa dieta era bom que a preservássemos e que não evoluíssemos para o fast food porque tudo tem tendência a homogeneizar-se sim e eu enfim sou um ser contra a homogeneização excessiva e o unanimismo absoluto são seres muito enfim muito independente a única coisa que devia ser homogénea era o humanismo não é? se conseguíssemos que o mundo todo fosse homogéneo no que diz respeito ao humanismo quer dizer ou sejamos 100% do nosso tempo mas se formos maioritariamente e tendencialmente humanistas e se nunca nos esquecermos que somos antes de mais seres humanos humanos já teremos feito um passo assim na nova vamos a mais uma pergunta vamos aproveitar aqui as questões dos nossos patronos um caminho para todos já foi a nossa convidada eu esqueço-me sempre do nome dela mas é uma nossa patrona que já fez o caminho de Santiago e que lançou um livro e já esteve aqui à conversa connosco antes de mais muito obrigado por todo o trabalho humanitário desenvolvido foi e é uma fonte de inspiração pergunta nos últimos anos nunca se viajou tanto como vê toda esta insensibilidade barra falta de empatia para com o outro estamos a falar justamente sobre isto que apesar de tantas viagens parece torná-lo cada vez mais distante e diferente de nós não deveria servir para vermos como somos todos tão iguais no essencial depois aproveita para fazer uma segunda pergunta devido à pandemia e restrições atuais da deslocação quais os novos desafios e meios para continuar a ajuda no terreno quero começar para esta segunda está muito complicado porque obviamente as viagens tornaram-se mais difíceis perante as exigências e eu próprio na minha instituição enfim não posso obrigar as pessoas o medo entreiou-se então me dizia e bem a pessoa primeiro entreiou-se depois entrei-se e o medo entreiou-se em muita gente repare quando eu vejo pessoas escondidas sozinhas dentro do seu carro com máscara eu fico perplexo como é que é possível e pessoas até formadas inteligentes então é que é possível que isso esteja a acontecer o marido e mulher de máscara dentro do carro eu pergunto-me se também dormem de máscara e mais longe não vou e por isso está a ser muito difícil e estamos numa área dos dos contatos via via computador e conversas via computador e tal enfim não é a mesma coisa do que ir ao terreno espero que rapidamente as viagens o tomem força e vigor como se diz numa certa gíria e que com força harmonia e beleza possamos continuar o trabalho que é o nosso e que é o meu há a mim neste momento é sequer difícil de responder a esta pergunta mas consegue quantificar quantos pontos de ação no globo sim temos atualmente projetos em 25 países certos países têm mais do que uma missão missões Ásia África América do Sul América Central e estão em stand-by neste momento? não, não estão em curso inclusive solicitaram-nos muito no quadro dessa pandemia e atribuímos financiamentos no sentido dos desinfetantes das marchas das batas etc etc não agora o que está um pouco em stand-by é a deslocação física porque o contato e é verdade nesse sentido a tecnologia muito facilitou estamos permanentemente em contato com os nossos parceiros distribuídos pelo mundo muito bem e em relação à primeira pergunta não sei se quer complementar aquilo que a nossa olha é um paradoxe é um paradoxe para si é um paradoxe para mim porque efetivamente nunca tanto se contactou com o outro tão rapidamente e no entanto também nunca talvez globalmente falando fomos tão centrados sobre nós próprios aí há algo que mereceria uma análise filosófica aprofundada para a qual enfim eu não sou versado mas está aí um paradoxe tremendo porque já era tempo neste século XXI que estamos que tivéssemos ultrapassado certas parejas hoje ainda tive um colóquio de uma médica que teve connosco no nosso hospital de luta de ponta com a colada na beira há dois anos uma médica extrema-mediterránea Ana Paula Cruz e que tem trabalhado muito nos barcos no Mediterrâneo e tem ido às ilhas igrejas onde também tive para ver o movimento dos refugiados e acho que estamos a fechar sobre nós próprios e que a própria União Europeia demonstrou nesse processo que toda União tem pouco porque cada um fez como quis e mais nada quer dizer onde é que está a União Europeia a União Europeia demonstrou mais uma vez que essencialmente uma União de interesses económica e financeira de interesses e não de filosofia não de geostratégia etc porque a Europa deveria-se assumir como um dos pilares para nós temos um passado quer dizer um passado com muitos conflitos é verdade mas há algo nos une sim há algo que nos une profundamente e isso não está a ser potencializado por isso é uma anomalia que eu também estou a estar talvez um dia mais tarde se faça uma análise com certeza se fará nós estamos a viver a história sem dúvida nenhuma e daqui a uns anos falar-se-á deste ano 2020 isso tirará as conclusões sem dúvidas como é que chegámos aqui porque é que chegámos aqui e as consequências dona Badalhoca Fernando há alguma situação que o fez perder a esperança barra crença na bondade humana e por outro lado situações que o inspiram e dão vontade de fazer mais e melhor o doutor há pouco fez referência aos meus heróis aos seus heróis mas a pergunta ao contrário se há também anti-heróis e o fazem perder a esperança sabe quando se está a atuar num genocídio como foi até o de 94 no Ruanda aí há momentos perdemos a esperança quando vemos montanhas porque o chão era vulcânico não podiam ser feitas fossas e no campo onde a Ami estava éramos oito morriam por dia mais de 2.200 pessoas que eram amontoadas em pilhas humanas eu lembro de ter visto pilhas de bebês inclusive havia chorado depois de ter um salgado o famoso fotógrafo brasileiro porque nesse campo havia mais de 100 mil órfãos abandonados 100 mil órfãos sim até o genocídio provocou mais de 100 mil órfãos e no nosso campo já tinha mais de 300 mil pessoas havia perto de um milhão de refugiados na fronteira de Ruanda e o então Zaira o nosso tinha cerca de 300 mil pessoas depois havia outro de 200 mil de 100 mil de 300 mil etc nesse nosso campo o campo de Tibumba todos os dias morriam mais 2.200 100 mil órfãos na globalidade o que quer dizer que no nosso campo haveria uns 30 mil uns 30 mil e foi por isso mesmo que o senhor se olhado veio ter connosco a nossa base dentro do campo a chorar porque tinha passado a fazer fotógrafos pelo campo tinha visto uma mãe morta e com 5 filhitos à volta dela um deles bebé se nós não os podíamos ir buscar porque senão eles iam morrer ali ao pé da mãe nós fomos buscá-los era preciso alimentá-los por isso há momentos sim reparto quando eu estive em Beirut em 1982 e lá voltei algumas vezes mas na guerra tanto Beirut Ocidental o setor dito palestiniano estava cercado então todos os dias de noite éramos bombardeados por aviões por barcos por canhões e devíamos pessoas morrer eu acho todos nós sabe o Saint-Étus-Péry que era um ser à parte iluminado ao ponto que o piloto alemão que abateu o seu avião no início da segunda guerra mundial o Saint-Étus-Péry morreu com o seu avião no Mediterrâneo o piloto alemão quando soube que o avião que ele tinha abatido era pilotado pelo Saint-Étus-Péry o António Saint-Étus-Péry ele disse se eu soubesse que aquele avião estava a ser pilotado pelo António Saint-Étus-Péry eu nunca o teria abatido é somente um iluminado e ele disse uma coisa extraordinária que pensei há poucos anos na fronteira entre o Afeganistão e o Paquistão ele disse uma coisa extraordinária ele disse ninguém tem o direito de matar ninguém porque ninguém sabe os sonhos que esse alguém tem no fundo dos seus olhos é a verdade e sabe porquê que eu pensei naquele justo momento estava à espera estava a sair do Afeganistão saía pelo Paquistão para chavar estava na fronteira à espera me carimbassem um passaporte e de repente faltava farinha para fazer pão no Afeganistão os pais mandaram os miúdos comprar farinha do outro lado e os miúdos tentavam passar a fronteira com os saquitos embaixo das suas roupas e a polícia patistanesa naquele momento tinha assim umas grandes varas de bambu e estava a fustigar os miúdos e uma miúdita de oito anos para fugir a uma bruxa foi-se meter por baixo de uma roda de um camião estava a passar a fronteira e morreu ali pois bem ninguém sabrá nunca mais quais eram os sonhos que essa miúda tinha no fundo dos seus olhos podia ter sido um ser que nos iluminasse a todos e é isso que eu digo muitas vezes quando ando pelo mundo sabe qualquer criança existente no mundo pode vir a ser uma esperança para amanhã para todos nós e por isso a vida é sagrada e por isso essa coisa de querer nos robotizar de querer nos pôr chips na cabeça ou sei lá em que mais parte do corpo ainda evidente que isso isso é impossível que se faça que o ser humano é um ser vivo não único nós temos que respeitar todas as outras espécies mas nós não somos robôs nós não podemos podemos ser robotizáveis nós não somos seres dispensáveis nós não somos lixo nós somos seres humanos e é por isso que eu me baterei se for necessário bater 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 meia até o fim da minha vida não é possível não certas entidades pensam que podem fazer quando não vão conseguir porque nós os cidadãos deste mundo não o vão nunca permitir e por isso eu estou atento eu sou um ser humano com os meus defeitos e as minhas qualidades mas eu estou atento nunca matei ninguém sabe nunca atirei a matar para ninguém e nunca matarei ninguém agora poderia ser morto já podia ter sido muitas vezes nas guerras em que andei tive muitas guerras mas por isso mesmo por ter visto muitos mortos mortos de várias maneiras é que eu cada vez mais a minha âncora sabe é inamovível eu não permitirei nunca enquanto tiver forças de certos sucessos se façam na nossa humanidade e não sou bonito nós somos muito espalhados por esse planeta fora na altura certa saberemos fazer mostrar que não permitiremos nunca que tal se faça a bom entendor me a palavra basta quem está a ouvir que entenda o que eu acabei de dizer Doutor Fernando Nobre muito obrigado por ter dispensado parte do seu tempo a vir aqui nesta hora e meia sensivelmente conversa ficaram muitas perguntas por responder mas eu creio que todos aqueles que assistiram compreenderão porque foi um privilégio ouvir o doutor partindo as suas histórias o seu entendimento sobre várias questões desejo as maiores felicidades para a AMI entidade na qual estou de alguma forma associado porque sou cara de uma ação que nós todos gostaríamos que ganhasse uma outra dimensão mas por forças das circunstâncias vai ser nesta sexta-feira uma ação quase simbólica não é? vão ser plantadas simbolicamente algumas árvores mas claro que a ideia é que se concretize estes 10 mil estas 10 mil árvores a ser plantadas na Pinhal de Leiria é um projeto da AMI um projeto ligado ao ambiente chamado Ecoética perdão que poucas pessoas associam imediatamente normalmente a AMI é associada a outro tipo de intervenções ficam todos convidados a irem aqui ao site da AMI ami.org.pt investiguem informem-se e vejam também aqui este projeto bem particular eu não sei se o doutor Fernando López quer fechar aqui a nossa conversa com se bem que já fechou de uma forma brilhante mas se quer aqui lançar o repto para pessoas se quiserem associar-se de tal maneira porque há sempre uma forma também de ajudar a AMI sim o nosso objetivo é conseguir plantarmos 10 hectares ao longo do nosso processo com esse projeto Ecoética já plantámos 20 hectares desta vez queremos plantar 10 temos os donativos suficientes para plantar 7 hectares e a plantação vai ocorrer esta sexta-feira depois da manhã lá estarei no Pinal de Leiria a tujar as mãos eu não posso porque estou a fazer novela e vamos acompanhar essa plantação durante 5 anos porque as pessoas sabem para quem tem um jardim mesmo 5 hectares de roseira podemos pôr 10 hectares mas as 10 hectares não vão pegar e por isso a mortalidade das plantas autóctonas que plantámos nesses terrenos queimados ou não ou abandonados em geral uma em cada 3 não vinca e por isso tem de ser replantada isso quer dizer que durante 5 anos vamos fazer o acompanhamento de toda a terra eu terei a oportunidade de lá voltar e também eu fazer sujar as mãos na terra ou levar as minhas luvinhas há malta que usa as luvas sim, sou capaz de usar as minhas luvinhas portanto é pôr as mãos na terra é um projeto extremamente bonito ainda que a mim é muito desorgulho é uma das facetas e apenas uma porque temos é verdade uma atividade extremamente diversificada repito a ação humanitária a ação social e aqui por exemplo aqui foi no tremor da terra no Nepal aqui por exemplo as pessoas estão a fazer fila porque lá afundam panelões de comida e as pessoas vão encher as suas lamelas de comida estava lá nessa altura no Nepal e por isso a ação humanitária no mundo a ação social em Portugal a ação ambiental e o alerta a consciência ao fim e ao cabo é sensibilizar as pessoas para as vertentes humanísticas que nós queremos ver vingar ou acho pronto olha foi é o meu quinto filho depois dos quatro biológicos tem muito orgulho nesse filhinho está muito crescido e continuará a crescer e outros continuará sem dúvida sem dúvida sem dúvida doutor muito obrigado mais uma vez isso aqui por exemplo é no Haiti se há várias pessoas terem ideia Haiti que os terremotos em 2010 continua enfim as pessoas já esqueceram do Haiti 200 mil mortos um milhão de desrogados mas a desgraça ainda existe não é? completamente completamente é um país que tem que ser combatido tremendo tremendo Catarina é contigo vamos fechar doutor muito obrigado mais uma vez obrigado eu voltamos amanhã não é? para mais um live show voltamos amanhã para mais um live show mas eu quero só dizer às pessoas que temos a última parte de quem? Tosebrito terceira parte da conversa incrível com Tosebrito já está disponível saiu hoje por isso passem por lá e vejam incrível é a tua palavra preferida não é? incrível eu gosto de dizer incrível e outra coisa importante é nós temos sorteios de coisas a acontecer ruínas porque nós oferecemos coisas às pessoas e elas gostam muito de nós por isso então vamos fazer aqui o giveaway da bola da Liga Portugal vai ser feito aqui está a fazer agora? aqui mesmo estou a pôr aqui sim precisámos disso exatamente eu estava a pôr o som ele está a carregar os comentários porque são muitas participações isto demora um bocadinho não é esse Rui não é este? é este ok não vai dar para agora vai é está o som está assim meio esquisito está está já puseste? já puseste? calma ainda não está aí está carregado aí está rindo então deixa ele carregado não mas eu acho que ele não está a dar bem peraí que eu vou tentar outra vez peraí temos que sair Marco vamos ver se eu consigo então este som está péssimo mas o Malta vai ter que se aguentar vai ter que se aguentar vai ter que se aguentar este está com muita massa de graça eu vou tentar mais uma vez se não consegui depois faço no Instagram e o pessoal tem que acreditar não acreditam que eu gravo normalmente faço um vídeo com com tudo não não é também esse a internet falhou-nos na apresentação e agora está por contra nós para o sorteio também somos um bocadinho malucos sim é verdade por isso já sabem então Zé Brito importantíssimo vejam a conversa e tornei-se patronos que sempre viagens beleza tem episódio novo muito obrigado Marco por seres o meu cérebro o Maluco Beleza está em várias plataformas tem um canal de viagens é verdade e importa dizer que aqui no início no nosso canal tem os nossos subcanais exatamente e temos os clipes Maluco Beleza atualizadíssimos com partes das conversas subscrevam todos os canais Maluco Beleza sim pelo sim pelo nosso subscrevam tudo eu sei então estás a falar desta do Tiago sim malta vejam eu ainda não tive a oportunidade de ver episódio 74 é um ele trabalha no espaço em Portugal quer dizer como é que eu trabalha no espaço em Portugal não aquilo que eu queria dizer era na área aeroespacial aeroespacial exatamente em Portugal ah isso é muito interessante então pronto passem por lá malta youtube.com viagens beleza eu já ia dizer Rui Unas subscrevam o canal e vejam o nosso último episódio aliás vejam todos se lhe tomaram a oportunidade de ver estão os episódios todos aqui e subscrevam o canal de viagens beleza exatamente é isso mesmo e estamos de volta amanhã para mais um live show notícias no instagram sigam-nos no instagram notícias também do pétrin obrigado a todos os patrones Maluco Beleza e é isto foi um prazer imenso chegar à conversa com o doutor Fernando Nobre incrível as pessoas adoraram incrível as pessoas adoraram mesmo voltamos até amanhã malta tchau até à próxima muito obrigada adeus tchau tchau tchau